Cá, o estragado beat Cubano amado, freia sempre Me critiquem só, vou falar, mal de mim Me cobifem só, vou falar, mal de mim Me critiquem só, vou falar, mal de mim Me cobifem só, vou falar, mal de mim Deixa eu te dizer Hoje o burro vem cedo, apesar das fofocas Deixa eu te falar Que hoje o burro vem cedo, apesar das cobiças Deixa eu te dizer Hoje o burro vem cedo, apesar da inveja Deixa eu te falar Que hoje o burro vem cedo Aê O burro venceu 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 É um fim de desprezo e humilhação Mas caminho para triunfar O vencedor é um falhador Quem não desiste Cubano amado Sou filho de camponês E não de burguês Ninguém nem sei Pra sofrer Definitivamente Acredita vai dar errado algumas vezes Antes de dar certo Quando se tem um propósito na vida Sacrificio passa a ter sentido Seja paciente Mano Às vezes precisa passar pelo pior Para ter coordenares mesmo Burro venceu 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 Sonhador que já falho inúmeras vezes Mas nunca desistiu O povo venceu O povo venceu